Isso mesmo, Gustavo. Estamos aqui diretamente do bairro de Santa Gorete e vocês agora irão ouvir uma conversa entre o chefe do tráfico e o seu comparsa. Essa ligação foi grampeada pela polícia e essa investigação segue há mais de quatro meses. Qual é, meu parceiro? Tranquilidade? Aê, pode demorar muito não que eu tô aqui no serviço, entendeu? Aê, chegou tudo direitinho aí? Serviço? Tá assinando carteira aí agora na boca de fumo? Ô, 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 fica direito aí, meu compadre. Lembra que eu te falei não? Telefone! Sacou? Ih, tô ligado, tô ligado, foi mal. Se liga, tô aqui já com as paradas, tá? Ah, porra, graças a Deus. E aí, chegou quantos tênis aí? Tênis? Não, são 40 quilos de cocaína, ninguém falou que... Ê, 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 porra, tá louco? Sai o telefone, meu irmão, você tá maluco, tá querendo me queimar? Porra, tô querendo saber quantos tênis. Entendi. Se liga, Felipe, é parada ou seja... Ê, 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 de novo? O que foi? Tem que falar apelido, parceiro. Meu irmão, a gente tá no celular, entendeu? A gente tá aqui na empresa, a empresa é muito fofoqueiro e você que falar o apelido. Entendi. Tu tá entendendo agora? Entendi. Entendi. Porra, tem que ficar explicando direto. Se liga aí, Martelo. Parada seguinte, cara, eu tô muito nervoso, entendeu? Mas eu quero saber por que que tu tá nervoso, meu amigo. Não tem motivo nenhum pra tu tá nervoso. Não tem? Tu matou o Guarani ontem com 12 tiros. Não, 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 não. Acabou, acabou, chega. Tá na tua boca, senão eu vou aí costurar. Tá ligado? Tá. Porra, meu irmão, matei, mas matei de susto, né? Naquela brincadeira nossa, de fim de ano, o maluco era assustado e morreu de susto, não é verdade? A casa caiu. Caralho, que porra é essa, meu irmão? A casa caiu, Martelo? Pô, mas eu falei pra tu pra todo mundo ficar morando naquele barraco lá, meu irmão. Chuva de mar, você pica, meu irmão. Derruba tudo. Morreu alguém, Martelo? Aqui é da Polícia Federal. A casa caiu pra vocês dois, seus ratos. A gente já tá ligado qual é do sistema de bloqueio de vocês. Então não adianta fugir. Mas na moral, pode vir fortão, seus vermes. Pode vir como? A gente tá aqui blindão. Tá ligado? Com várias paradas aqui, o nosso armamento é da NASA. Ninguém vai conseguir rastrear a gente, meu compadre. Não adianta. Pode tentar, que vocês não vão conseguir. Ai, meu Deus, essa parada aí é séria, Felipe. É a polícia... Calma aí, meu compadre. É a polícia que tá na linha aí, meu Deus Jesus, Senhor Deus do Universal. Deixa Deus fora disso, meu compadre. Cara, por favor, não posso ser preso de novo, não, Felipe. Pô, vai ter infarto. Não fala meu nome, não, caralho. Fala meu... Caralho, meu irmão, vou te matar, mano. Maldito a hora que eu te chamei, meu irmão. Ô, Felipe, cara, eu vou ir na tua casa aí, cara. Eu vou ir na tua casa, cara. Não, não vem aqui. Tu tá morando na Rua Sete ainda, na Guilhermina, perto do Pochini Saúde, na Rua do Manel? Calha, meu irmão, vou ter que matar a tua família. Tá falando sua merda, meu parceiro, cara. É porque eu quero voltar pra igreja, tem que pagar a pensão da menina. Eu quero que eu voltei a ter relacionamento com a minha filha de três anos, cara. Ô, tio, ô, tio, liga esse telefone. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. Vai, meu Deus. Vai te cantar, pelo amor de Deus. Cala a boca! Enquanto a promessa não se curta.